E aí gente, meu nome é Jussiara, tenho 29 anos, mas sou mais conhecida como Jussi Bacel. Sou de Camarçari e estou aqui representando Salvador, Bahia. As minhas principais referências musicais são Ivete, Cláudia Leite, Elis Regina, gosto muito Paula Fernandes, inspiro muito nela e outros mais, né? Para ser um ídolo, tem que ser uma pessoa bastante irreverente, bastante comunicativa e que tenha saído interagir com o público, ok? E olha só galera, querendo compartilhar no meu Facebook, é parte de mim, Jussi e John, meu marido John Saraforte, que também faz voz e violão comigo, ok?